Novas imagens de câmeras de segurança mostram o momento logo após a tentativa de assalto contra o influencer Menor Cabrinha. O carro branco para no meio da rua e o amigo do jovem sai do veículo desesperado, ligando para pedir ajuda. Logo depois, o influenciador sai cambaleando do carro. O crime aconteceu alguns segundos antes. Na hora que os bandidos tentam abordar o motorista, Cabrinha se assusta e acelera. O homem atira e acerta a janela de trás do veículo. O carro ainda segue por alguns metros até bater contra um container. Os bandidos fogem. O influencer foi socorrido por amigos e levado para o Hospital Santo Amaro. Ele chegou no local consciente, mas em estado grave, pois a bala ficou alojada na cabeça e passou por cirurgia. Segundo os médicos, o jovem apresenta sinais de melhora, mas segue internado na UTI. Até na principal linha de investigação da polícia é de que o caso foi realmente um atrocínio. O alvo dos bandidos seriam objetos de valor que as vítimas estavam usando na hora do crime. Alguém deve ter visto que ele estava usando colar, dourado, alguns anéis na mão e isso deve ter chamado a atenção de alguém. Nos vídeos divulgados nas redes sociais no dia do crime, Cabrinha aparecia com uma corrente de ouro, avaliada em cerca de 40 mil reais e um anel também de ouro de 15 mil. Ele e os amigos tinham alugado uma casa no Guarujá para aproveitar alguns dias de férias. Como fazia diariamente, o influencer mostrou tudo o que fez para os seguidores. Há curtição na praia, na loja de bebidas, andando a cavalo e pilotando uma moto com os amigos. O caso foi registrado na delegacia de polícia do Guarujá. Até o momento, a polícia ouviu os três amigos que estavam com Cabrinha e deram socorro ao jovem. Familiares e o próprio influenciador devem ser ouvidos nos próximos dias. Nós vamos ouvir os amigos e familiares desse influencer, para saber se ele deu algum tipo de ameaça, se ele discutiu com alguém. Amém.